Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, eu sou o Mago Anael e você está no canal do Mago, nós vamos dar sequência à leitura do horóscopo do mês de setembro, nós já fizemos a leitura de quatro primeiros signos e agora nós vamos fazer a leitura de mais quatro signos e depois haverá mais um vídeo com os outros quatro signos do zodíaco, nós tiramos três cartas de orientação, de conselho e essas cartas do tarô para estes signos vão dar orientações, saídas e talvez até mesmo soluções para vocês, ok? Então para você que gosta de tarô, para você que acredita em tarô, para você que é simpatizante dos jogos oraculares, nós estamos aqui com esse quadro para você, esse quadro nós exibimos no nosso outro canal que tem 42 mil inscritos, agora como presente de 214 mil inscritos eu trouxe aqui para esse canal para que vocês pudessem também ver um pouco daquilo que nós fazemos lá, aqui nós vamos falar de astrologia, nós vamos falar de horóscopo, de signos, de planetas, de astros, então eu acredito que vai enriquecer muito vocês, principalmente você que quer saber o que espera para o seu signo para esse mês de setembro. Antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal, tem um botãozinho vermelhinho aí embaixo, você vai no botãozinho vermelho, você clica aí em inscrever-se, aproveita que é de graça, o YouTube ainda não está cobrando as inscrições e você vira um inscrito VIP do nosso canal. Se você também precisar conversar comigo, de repente você quer uma consulta particular, uma consulta de uma hora pela face câmera ou então pelo WhatsApp por voz, nós também fazemos uma consulta de uma hora, uma hora e meia, onde nós vamos descobrir onde estão os problemas da tua vida e onde nós podemos buscar as soluções para você, tá bom? Então escreva para maguanael.hotmail.com. Vamos lá, eu havia parado no signo de Sagitário, vamos agora, primeiramente deixa eu tirar aqui, né? Para ficar bonitinho, bem bonitinho, vamos ver o que o signo de Capricórnio, que nasceu 22 do 12 a 20 do 1, pode esperar e pode aguardar para esse mês de setembro. O que será que o signo de Capricórnio, vai poder aguardar para esse mês de setembro? Vamos lá, pego aqui o tarot mitológico, os arcanos maiores, se tiver dúvida, depois eu tiro aqui nos arcanos menores, tá ok? Vamos lá. Capricórnio, Saturno, Saturno, 22 do 12 a 20 do 1, o que que reserva os deuses oraculares para o signo de Capricórnio para o mês de setembro? Vamos lá, o que que reserva? Vou tirar aqui a primeira carta, vamos lá, primeira carta já está tirada aqui para o signo de Capricórnio, segunda carta para o signo de Capricórnio, já estou tirando aqui, terceira carta para o signo de Capricórnio para o mês de setembro de 2019, já estou tirando aqui a terceira carta, as três cartas já estão aqui na minha mão e eu vou falar para vocês o que que é que o mês de setembro aguarda para o signo de Capricórnio, que nasceu de 22 do 12 a 20 do 1, você que é capricorniano, capricorniana, o meu abraço, vamos lá, a primeira carta que sai é a carta do louco, a carta do louco, olha, o começo da jornada, muitos capricornianos nesse mês de setembro vão estar começando a sua jornada, vão estar começando coisas novas, começando os seus projetos, abandonando projetos velhos, projetos antigos, projetos que não vão chegar mais a lugar algum, eles já se deram conta disso, vão abandonar esses projetos e vão alçar voos para projetos projetos maiores e talvez melhores, dentro do coração deles são projetos melhores, a carta do louco mostra o que é uma pessoa inocente, uma pessoa que não traz maldade no coração, o capricorniano costuma ter o coração de uma criança, o capricorniano tem que tomar muito cuidado cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser enganado, cuidado com falsas promessas, cuidado para não ser ludibriado, porque o teu coração vai estar assim, como de uma criança, o louco acredita em tudo que falam para ele, então você, nesse mês de setembro, você vai estar fragilizado, cuidado com falsas promessas, cuidado com aquilo que vão prometer para você, pode ser que nem tudo que prometam cumpram de verdade, ok? Também lembrando que a carta do louco é a carta daquela pessoa que resolveu sair da caverna, encarar a vida de peito aberto, então nesse mês de setembro, você que é de capricórnio, você vai ter que sair da caverna, você vai encarar a vida de peito aberto, você vai encarar a vida sem medo dela, mesmo que ela esteja rumando para o abismo, se você tiver que pular do abismo sem paraquedas, você vai pular, é isso que a carta reserva para você, um pular sem medo, tá? A se lançar sem medo, é, lançar na vida, se aventurar, viver, você veio a este mundo para viver, você não veio a este mundo para ficar preso naquela caverna lá atrás, tá vendo que tem uma caverna? Ele está saindo da caverna e ele está indo viver, a vida foi feita para viver, então o capricorniano nesse setembro, nesse mês de setembro, ele vai querer viver a vida dele, ele vai querer ir para a balada, vai querer se divertir, vai querer sair com os amigos, vai querer fazer o seu happy hour, vai querer beber o seu chopinho, a sua cervejinha, vai querer ir num showzinho, vai querer visitar os amigos, vai querer ir para o cinema, vai querer ir para o shopping, isso é natural do signo de capricórnio, até porque ele está saindo de uma caverna, de uma situação de prisão, de algo que lhe incomoda e está lhe deixando com um sentimento de aprisionamento e ele está se lançando para a vida, ele está saindo de fora da caverna para se jogar no mundo, para se lançar no mundo, só se lembre capricórnio, para esse mês de setembro, que no mundo tem pessoas boas e tem pessoas ruins, cuidado em quem você confia, tá bom? A carta da morte, a carta da morte não é a morte física, é a transformação, a carta da morte fala para você que é do signo de capricórnio, que várias mudanças começarão a ocorrer nesse mês de setembro, muitas mudanças significativas irão acontecer no mês de setembro, você passará por mudanças seríssimas, muito grandes, em todas as áreas da tua vida, quando sai a carta da morte é mudança em todas as áreas da vida, então você vai ter que se readaptar a uma nova vida, você vai ter que se readaptar a um novo estilo de vida, a um novo padrão de vida, você vai ter que se readaptar a vida nova que se escancara diante de você, tá? Então se prepara, porque muita coisa vai ser tirada da tua vida, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te deixa ir para frente, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te segura, vai ser removido, para que você possa realmente viver, quando você morre, você acorda para a vida real, é aí que você começa a viver de verdade, então todo mundo que está te levando para baixo, vai ser retirado da tua vida, e vão ficar somente aquelas pessoas que te levam para cima, a carta da morte traz muita transformação, transformações profundas na sua vida, que você vai levar para a vida inteira, viu? Aqui, vamos lá, Capricórnio para o mês de setembro, também temos a carta da Imperatriz, A carta da Imperatriz, ela fala para você, com o seu instinto de mãe, com o seu instinto de fertilidade, dar uma atenção especial aos seus filhos, dar uma atenção especial, não só aos filhos de carne, mas também àqueles filhos que são agregados, aqueles que a vida te dá de presente, tá? Porque essa carta aqui está dizendo que você vai fazer muito papel de mãe, nesse mês de setembro, você que é de Capricórnio, vai fazer muito o papel de mãe, e tome cuidado para não engravidar, tome cuidado para não ter uma gravidez indesejada, se você quer engravidar, é um ótimo mês, é um excelente mês, se você quer engravidar, agora se você não quer engravidar, cuidado, setembro pode ser um mês perigoso, porque é um mês da sua fertilidade, cuidado para que você não venha engravidar, agora se você quer engravidar, o mês é esse para você, Capricórnio, engravide, seja feliz e tenha filhos lindos, e faça também o papel da mãezona, daquela amiga que quer muito mais do que amiga, é aquela que dá conselho, é aquela que orienta, é aquela que ajuda, estende a mão, é aquela que faz o papel da mãe para aqueles que não tem, Tá bom Capricórnio? Tá aí para você as previsões para setembro, para setembro, vamos ver agora, nós estamos em Capricórnio, vamos para Aquário, você que nasceu 21 do 1 a 19 do 2, 21 do 1 a 19 do 2, você que é do signo de Aquário, regido pelo planeta Urano, vamos ver o que o tarô mitológico reserva para você nesse mês de setembro, Aquário, 21 do 1 a 19 do 2, para o mês de setembro, que nesse momento, os deuses oraculares, todos os deuses que trabalham com os oráculos, venham nos mostrar para o signo de Aquário, que lhe reserva no mês de setembro, vamos lá, vamos lá, eu vou mentalizar você, pensa em você, olha, 1, 2, 3, mentalizei você, vou tirar a primeira carta pensando no signo de Aquário para setembro de 2019, vou tirar agora a segunda carta para o signo de Aquário para setembro de 2019, signo de Aquário, segunda quarta, segunda carta, está aqui, signo de Aquário para setembro de 2019, mentalizando você, terceira carta saindo, segundo a boca dos deuses, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui o que nós podemos, opa, esperar aqui, caiu um pouquinho, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera, opa, bom, pronto, o que nós podemos esperar para o mês de setembro para o signo de Aquário, vamos lá, primeira coisa, vamos lá, signo, signo não, é, carta dos enamorados, carta dos enamorados, carta dos enamorados, você, Aquariano, vai estar entrando no mês de setembro, tendo que tomar decisões, e essas decisões nem sempre são fáceis, você vai ter que escolher entre uma coisa ou outra, tá, essa carta aqui, é a carta das decisões, normalmente, se ele escolhe com o coração, quando deveria escolher com a razão, tá, nessa carta aqui, o personagem escolhe com o coração e se dá mal, ele deveria pensar com a razão, então, quando você for fazer as suas escolhas, você que é Aquariano, nesse mês de setembro, faça escolhas com a razão, não somente com a emoção, cuidado, porque as tuas emoções podem te trair, as tuas emoções podem falhar com você, as tuas emoções podem trair você, então, tome muito cuidado, Possivelmente, também, pode ser que você fique dividido ou dividida entre dois amores, pode ser que duas mulheres estejam gostando de você, ou dois homens estejam gostando de você, e nesse mês de setembro, para o signo de Aquário, o tarô está pedindo para que você tome uma decisão, ou o João, ou o Joaquim, ou a Maria, ou a Josefina, escolha, faça uma escolha, não tenha dúvida, é o mês de você fazer a tua escolha, porque quando você fica protelando essa escolha, quem mais sofre é você, escolha realmente, com a razão, a pessoa que mais te faz bem, que mais te acrescenta, e que mais te faz crescer na vida, ok? A segunda carta é a carta do Imperador, a carta do Imperador, está vendo? É uma carta que diz que você vai ter muito sucesso nesse mês de setembro, é uma carta que diz que você veio para liderar, você vai liderar, você vai chefiar, você vai comandar, você vai dirigir a sua família, dirigir a empresa, dirigir funcionários, dirigir projetos, você vai estar exercendo com plena autoridade a função de Imperador, Então você, Aquariano, vai estar imperando nesse mês de setembro, você vai estar exercendo a função de Imperador, de líder, de liderança, tá? E lembrando que nesse mês de Aquário, nesse mês de setembro, para você de Aquário, a carta do Imperador, ela mostra que você será respeitado, que você será reconhecido, que você chegará em um bom lugar, que as pessoas olharão para você e reconhecerão você como uma autoridade, tá ok? Como uma autoridade, você será reconhecido como uma pessoa importante, as pessoas te darão o devido valor. Então, para você que é de Aquário, olha, mês de setembro, magnífico, tá? Você vai estar aí, olha, na função de Imperador, liderando. Então, lidere da forma correta, sem ser ditador, né? E sim, de uma maneira mais democrática, para que todos possam ser felizes. A carta do Imperador traz para você força, autoridade, sucesso financeiro, sucesso nos negócios e muita sorte em tudo quanto é tipo de transação que você for fazer, você tem sorte. Sorte também na área militar e sorte também na área advocatícia, tá ok? Para você aí, que é do signo de Aquário, a carta do Imperador está falando isso para você. Para finalizar, a carta do Diabo aparece aqui, tá? Para finalizar a previsão para o signo de Aquário, para setembro, tá? A carta de Aquário para setembro, ela aparece aqui para finalizar o seu jogo. Nossa, mago, a carta do Diabo, o que significa a carta do Diabo? A carta do Diabo diz que você vai ter duas coisas marcantes na tua vida nesse mês de setembro, você que é aquariano. Você vai ter sexo e você vai ter dinheiro. Sexo e dinheiro. Atração sexual, relô, pegou. Sabe coisa de tesão, como dizem por aí? Relô, pegou. E você vai ter também dinheiro. Só tome cuidado, essa carta, ela só faz um alerta. Tome cuidado para você não se tornar prisioneiro do sexo e prisioneiro do dinheiro e relaxar com as coisas espirituais. Porque é uma forma do Diabo, o arquétipo aqui do Diabo, te afastar das coisas espirituais. Então ele te oferece dinheiro, ele te oferece mulheres, homens, sexo e você se esquece das coisas espirituais. Só tome cuidado, Aquário, para o mês de setembro não se esquecer das coisas espirituais. Porque mais para frente você pode pagar um preço caro por isso. Então as previsões são ótimas para o seu signo, mas no meio disso tudo, lembre-se de fazer as suas orações, as suas leituras, acender sua vela para o seu anjo da guarda, ir na sua religião, seja ela qual for, receber a sua oração, o seu passe, fazer ali os seus mantras. Não deixe, não abandone a sua espiritualidade nesse mês de setembro, tá bom? Aquariano, Aquariano. Bom, nós já estamos aqui no signo de Aquário. E agora nós vamos para Peixes. Você que nasceu entre 20 do 2 e 20 do 3. 20 do 2 e 20 do 3, você é Pisciano. 20 do 2 e 20 do 3. Vamos ver. Você que é regido por Netuno, o que as cartas preparam para você, para o signo, para o, melhor, para o mês de setembro de 2019. Vamos ver o que as cartas do tarô mitológico, os deuses oraculares, eles guardam e reservam para você, Pisciano, nesse mês de setembro. Vamos lá. Bati três vezes. Mentaliza aí, nesse momento, mês de setembro para o signo de Peixes. Tirei a primeira carta. Mês de setembro para o signo de Peixes. Tirei a segunda carta. Mês de setembro para o signo de Peixes. Tirei a terceira carta. Três cartas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira carta que saiu foi a carta da Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, se você notar essa carta, ela fala que as moiras do destino, elas estão tecendo o seu destino. Hoje, quem está lá embaixo, amanhã está lá em cima. Quem está lá em cima hoje, amanhã pode estar lá embaixo. As coisas são mutáveis. Para você que é Pisciano, se você está achando que as coisas estão boas demais, se prepare para o mês de setembro. O mês de setembro aponta que as coisas podem mudar. Se você está achando que tudo está muito bom, está tudo muito tranquilo. Se você está no topo da Roda da Fortuna, essa roda gira. E hoje quem está em cima, amanhã está lá embaixo. E aí você pode passar uma reviravolta na sua vida. Agora, se você está passando problemas sérios, dificuldades sérias, para você que é Pisciano, no mês de setembro, a roda vai girar. E tudo que está ruim vai começar a melhorar na sua vida. Porque a roda vai girar. Tá ok? Justiça. Olha aqui, a carta da justiça. A justiça será feita. Provavelmente, cuidado, para que você não tenha envolvimento com questões judiciais. Tá? Questões judiciais. Outra coisa que essa carta representa é que a justiça é feita. O julgamento de Atena, ele é imparcial. Ele tudo vê. Então, você que é Pisciano, nesse mês de setembro, se você está fazendo alguma coisa que você julga que é certo, reavalie isso muito bem. Porque a deusa Atena aqui, ela é imparcial. Se ela notar que o que você está fazendo é errado, ela vai deixar com que os raios de Zeus atinjam a tua vida. atinjam a tua vida. Porque ela é justa. Tanto que ela é justiça. Então, tome muito cuidado com as tuas atitudes, você que é Pisciano, nesse mês de setembro. Porque se você fizer o mal, você vai colher o mal. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. A justiça vai estar de olho em você, nesse mês de setembro. Então, abra bem o teu olho. Porque o que você fizer de bom, você vai receber. Mas o que você fizer de mal, você também vai receber. Tá bom? A carta do Imperador. Muito boa essa carta do Imperador, finalizando o seu jogo, dizendo que Zeus está de olho em você, a espiritualidade está de olho em tudo o que você faz. Você é uma pessoa que tem dons, talentos. Você tem tudo pra vencer. Você veio a esse mundo para ser cabeça. Você veio a esse mundo para ser referência. Você veio a esse mundo para ocupar um lugar de destaque. Mas preste atenção, porque os olhos de Zeus, olha, ele está com os raios nas mãos, e o mundo está na outra mão, tá vendo? Tudo e no seu ombro está a sua águia. Ele vê tudo o que acontece. Então, se ele olhar em você algo que não agrade ele, ele vai jogar o seu raio. E como que ele vê isso? Através dos olhos da águia, que são os olhos que mais enxergam. É o animal de Zeus. Então, tome cuidado nesse mês de setembro, você que é do signo de peixes, porque os olhos de Zeus vão estar atentos sobre a tua vida. Você tem tudo pra vencer, você tem tudo pra ter prosperidade, você tem tudo pra ter uma vida melhor, você tem tudo pra ter uma posição melhor naquilo que você faz, Só que, se você descuidar da tua espiritualidade do lado bom, e começar a atentar apenas para a espiritualidade do lado ruim, lembre-se, nas mãos de Zeus estão os raios, tá bom? O mundo está nas mãos dele, e se ele tiver que lançar um raio em você, pra que você aprenda uma lição, ele vai fazer isso. Então, tome muito cuidado. Mas aproveite, brilhe pisciano, nesse mês de setembro, você nasceu pra brilhar, você nasceu pra comandar, você nasceu pra liderar, você nasceu pra ser alguém grande, e nesse mês de setembro, os piscianos vão ter esse privilégio de serem imperadores. Ok? Vamos aqui, saindo agora do signo de peixes, e vamos para o signo de áries, regido por Marte, você que é de 21 do 3 a 20 do 4, 21 do 3 a 20 do 4, vamos ver o que que reserva pra você o tarô mitológico para os arianos no mês de setembro de 2019. Mês de setembro de 2019. O que que reserva pra vocês ariano, setembro de 2019, salve todos os deuses oraculares. Vou tirar a primeira carta pensando em áries no mês de setembro, primeira carta tirada, mentalize aí junto comigo, segunda carta ao vivo sendo tirada, terceira carta para o signo de áries no mês de setembro sendo tirada também, três cartas sendo tiradas. Vamos lá! Complicadinho, complicadinho. Signo de áries, signo de áries, a carta do diabo, influências espirituais rodeando o signo de áries. Quando a carta principal que sai é essa, a primeira carta, pode significar até uma influência espiritual por parte do mal, uma influência espiritual maligna, uma influência espiritual de cascões, miasmas, larvas astrais, parasitas astrais. Então tome muito cuidado, procure fazer você, Ariano, no mês de setembro, fazer uns banhos de limpeza, defumação, fazer uma limpeza da tua casa aí com anil, com alfazema, coisas desse tipo, para procurar limpeza. Porque a carta do diabo, abrindo o teu jogo, mostra que você vai ser assediado, espiritualmente, por seres trevosos. Tá bom, Ariano? Você vai ser assediado. Seres trevosos vão tentar atrapalhar a tua vida nesse mês de setembro. A segunda carta que sai para você é a carta da torre. Olha qual é o objetivo desses seres trevosos. Causar a separação do teu casamento, a separação do seu noivado, a separação do seu namoro, fazer com que você seja mandado embora da empresa, fazer com que você seja rebaixado, fazer com que você não passe no concurso que você está prestando. Então, preste muita atenção, tá? Tome cuidado, proteja-se espiritualmente, corra para a espiritualidade, vá para a pometria, vá para o jorei, vá para o kardecismo, vá para a quimbanda, vá para a umbanda, vá para a igreja, procure rezar, orar, fazer prece, para que esses males sejam afastados de vocês nesse mês de setembro, do signo de Ares, para que vocês não tenham casamentos destruídos, namoros destruídos, noivados destruídos, empregos destruídos, porque aqui aparece a carta da torre, e isso por influência espiritual, tá? A carta da força pede para você resolver os teus problemas, esses problemas que vão surgir com sabedoria, com autocontrole, com autocontrole, com autodomínio, não perca paciência, domine o leão que é em você, não fique com raiva, não fique nervoso, não estoure, não grita, não agrida ninguém, não brigue, não saia para os finalmentes, evite ao máximo ser agressivo, converse com as pessoas, e tente, segundo essa carta aqui, olha, dominar, resolver as situações, na conversa, com sabedoria, com inteligência, e não na força, tá bom? Ares, toma cuidado, esse mês de setembro, é um mês muito delicado, para você, meu amigo, Ariano, você que é meu amigo Ariano aí, tome cuidado mesmo aí, que não, não vai ser fácil não, tá? Arias, agora vamos aqui, nós vamos para o signo de touro, 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 o que que será, que nós podemos esperar, para o mês, de setembro, para os nascidos, de 21 do 4, a 20 do 5, para esse mês, de setembro de 2019, os taurinos, né, que são regidos também, pelo sig, pelo planeta Vênus, que é o planeta do amor, vamos ver, o touro, possessivo, ciumento, o que que será, que setembro, reserva, para os taurinos, vamos ver, o que setembro, reserva, para os taurinos, salve os deuses, os senhores do oráculo, salve, os mentores espirituais, os ancestrais, que nos mostre, o que o signo de touro, pode esperar, para o mês, de setembro, tirando a primeira carta, mentalize aí, tirando a segunda carta, mentalize aí, torino, taurino, né, no caso, tirando a terceira carta, para o mês, de setembro, pronto, 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 vamos lá, primeira carta, que saiu, para o signo de touro, é a carta, da estrela, olha, ótima carta, em cada estrela, dessa, há uma oportunidade, há um brilho, há uma esperança, há uma oportunidade, você que é do signo de touro, se prepare, pois, agora, eu vou até, deixa eu dar uma diminuidinha, essa luz aqui, se prepare, que no mês, de setembro, você que é do signo de touro, você vai ter, muitas, chances, para arrumar, namorado novo, para arrumar, um emprego novo, para arrumar, um trabalho, para arrumar, uma casa, para fazer, bons negócios, para fazer, bons empreendimentos, para ser promovido, porque a carta, aqui, da estrela, é um baú, abrindo, com, estrelas, e cada estrela, dessa, é uma oportunidade, então, várias oportunidades, vão aparecer, na tua vida, você pode ser, chamada, para um outro emprego, você pode ser, chamado, para um outro emprego, nesse mês, de setembro, você que é do signo, de touro, tá bom, olha aqui, olha, provavelmente, realmente, você vai ser chamado, para coisas novas, porque, a sua vida, vai passar por mudanças, e pelo visto, você vai aceitar, a carta, da morte, ela aponta mudanças, radicais, esse mês, agora, esse mês, agora, de setembro, para touro, vai ser, um mês, de mudanças, drásticas, mudanças, radicais, e como ele vai ter, muitas oportunidades, como ele vai ter, muitas chances, como ele vai ter, muita coisa, para escolher, ele vai poder escolher, namorada, namorado, marido, noivo, ficante, trabalho, emprego, casa, cidade, ele vai ter, muita, muita, muita esperança, assim, muita, muita oportunidade, ele vai ter, tá, e aí, a carta da morte, traz, para ele, que isso vai causar, uma mudança, muito grande, na vida dele, porque, várias, oportunidades, vão surgir, e o que confirma, isso, é a carta, dos enamorados, dizendo, que ele vai ter, que fazer escolhas, então, o signo de touro, agora, em setembro, vai ter, que fazer escolhas, do que, realmente, ele quer, porque, coisas novas, vão aparecer, coisas boas, vão aparecer, a carta, das estrelas, indica, que novidades, vão aparecer, novos, pretendentes, novas, pretendentes, vão aparecer, para você, e o que, que acontece, você vai ter, que fazer escolhas, porque, sua vida, vai transformar-se, com a carta da morte, transformar-se, completamente, certamente, então, para você, para o signo de touro, um ótimo, mês, de setembro, olha, é um mês, de, estrelas, que são, cada estrela, é uma oportunidade, é uma chance, de emprego, é uma chance, de namoro, é uma chance, de mudança, é uma chance, de promoção, tá, a carta da morte, é a carta da transformação, total, é quando, tudo que não presta, é jogado fora, e só fica aquilo, que é bom, na tua vida, tá, e a carta dos enamorados, é a carta da escolha, é quando você, faz a escolha, então, lembre-se, faça a escolha, com a razão, não faça a escolha, somente, com a emoção, escolha, o que é melhor, para você, com a razão, veja o que é melhor, para você, com a razão, não se aventure, porque você pode, pagar um alto preço, tá bom, você que é do signo de touro, nesse mês, de setembro, tá ok, bom pessoal, eu, daqui a pouquinho, eu vou voltar, né, daqui a pouquinho, deixa eu pensar, deixa eu, deixa eu apagar aqui, o touro, touro, touro aqui, pagamos o touro, daqui a pouquinho, nós vamos voltar, com gêmeos, câncer, e leão, é isso? Gêmeos, câncer, e leão, gêmeos, gêmeos, câncer, e leão, nós vamos voltar aqui, com o signo de gêmeos, câncer, e leão, para finalizar, as leituras, desse, mês, de setembro, tá bom, se você, não é inscrito, ainda, no canal, lembre-se, olha, inscreva-se, embaixo, deixe aí, o seu like, compartilhe, pega, o seu, Facebook, e compartilhe, com mais 99 pessoas, esse vídeo, manda para mais 99 pessoas, você pode fazer isso, no teu Facebook, ajude esse canal, a crescer, tá bom, inscreva-se no canal, porque todos os meses, nós teremos previsões, e daqui a uns dias, nós vamos ter as previsões, semanais, com dicas de banhos, simpatias, e muito mais, vai ser um programa, muito legal, muito bacana, tá ok, então, não deixe, de se inscrever, eu sou, Mago Anael, daqui a pouco, eu volto com vocês, com a continuação, para nós, terminarmos, as nossas, leituras, para o mês, de setembro, aqui, do canal, do Mago, do Mago, do Mago, do Mago, do Mago, E aí